A CIDADE NO BRASIL 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 Imagina se Jesus vem e a igreja fica Vai passar por isso tudo Então busca em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça Que as outras coisas vão ser acrescentadas Nós estamos fazendo o propósito Lestamos Porque também Paulo Ele ficou dois anos ali aproveitando a oportunidade Enquanto Deus estava usando ali os lenços dele Os ambientais dele para curar enfermo E expelir demônio Porque através dos lenços os demônios saiam das pessoas E através dos ambientais também Então quando Deus está na vida do ser humano Até as vestes que ele usa tem poder de Deus Amém meu irmão? Então até as vestes Tudo que as vestes que estão usando Que seja lençamentais E tem um som de Deus Por isso que isso acontecia E nós estamos aqui nessa campanha Em nome de Jesus Buscando também o nome de Deus E o que Deus está fazendo para nós É acréscimo Amém? Mas o nome de Jesus Não desanima não Não pare de buscar o Senhor Mas busque primeiro o nome de Deus A justiça dele E ele vai acrescentar as outras coisas Eu quero convidar aqui o funcionário William A Estefânia E a Iandrinha Em nome de Jesus A Iandrinha vai louvar o William Enquanto eles vêm Também preparar aqui para louvar dois hinos E depois ele vai orar por nosso propósito E pelas vidas Que deixaram seus nomes Seus netratos Seus documentos Carteira de trabalho Chave E se você não trouxe ainda Traz aqui em nome de Jesus Amém? Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E você, o Senhor, vai me abençoar cada vez que se encontra nessa noite É a busca do Cristo, amém Aleluia, vamos declarar o quanto o Senhor é grande Nessa noite O que eu ontem, hoje, será eternamente Grande poderoso em força Então declare-me essa noite, toda a igreja Pão grande é o meu Deus Pão grande é o meu Deus Canta rei, pão grande é o meu Deus Em todos nós vivemos Pão grande é o meu Deus Pão grande é o meu Deus Pão grande é o meu Deus Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Trever com sua voz Trever com sua voz Canta igreja com o grande é o meu Deus Canta rei, pão grande é o meu Deus Canta rei, pão grande é o meu Deus E todo o céu de Deus Canta rei, pão grande é o meu 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 Deus Amém. 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 E esse é o preço que eu tenho que pagar E esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Seguindo o pão e o sopro de mim Inventa a vida mais pequena pro Senhor crescer Se deserogar, tudo que eu tenho pode lutar E bem de todas as mãos Mas eu tinha apenas o meu coração Por quem foi aonde você pôs a mão E me curou o que você tem na sua vida E me curou Viva poder de filho 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 E me curou o que eu tenho que pagar Viva poder de filho Viva poder de filho Viva poder de filho E esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Seguindo o pão e o sopro de mim Então me faz pequeno pro Senhor Esse bem Se quiser levar tudo o que eu tenho Pode levar Que ganho de tuas mãos Mas deixe apenas o teu coração Proque foi aonde você pôs a mão Inimigo, fica sempre o seu amigo Inimigo, cura Viva poder divino Viva poder divino Viva poder divino Amante, criação Viva poder divino Viva poder divino Viva poder divino Fazer sobre mim Viva poder divino 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 O Espírito Santo começa agora, isso levanta e termina a sua glória. O Espírito Santo começa agora, isso levanta e termina a sua glória. O Espírito Santo começa agora, isso levanta e termina a sua glória. O Espírito Santo começa agora, isso levanta e termina a sua glória. O Espírito Santo começa agora, isso levanta e termina a sua glória. O Espírito Santo começa agora, isso levanta e termina a sua glória. O Espírito Santo começa agora, isso levanta e termina a sua glória. O Espírito Santo começa agora, isso levanta e termina a sua glória. O Espírito Santo começa agora, isso levanta e termina a sua glória. O Espírito Santo começa agora, isso levanta e termina a sua glória. O Espírito Santo começa agora, isso levanta e termina a sua glória. Obrigado.